Uma boa tarde para vocês aí, mais um vídeo aí para o canal, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, apertar o sininho aí das notificações, mas hoje é o seguinte, hoje eu vou, tem esse botão aqui do vidro elétrico, eu vou substituir ele pelo botão original, que é este botão que está aqui, esse botão aqui é o original, eu vou substituir ele, vou colocar ali no local, e vou retirar esse botão aqui, porque esse botão aqui é um botão que foi colocado há muito tempo, e ele na verdade é um botão de descorte, mas o vidro funciona perfeitamente, então eu vou substituir aí esse botão, antes eu vou retirar um parafuso que tem aqui, aqui embaixo, tem outro aqui, e tem mais um aqui nessa ponta, bem aqui embaixo, bem aqui assim, vocês podem ver que tem um parafuso ali, e outro ali no meio, e outro aqui na ponta, esses três parafusos, e fazer o corte aqui, para substituir, para encaixar o acabamento do outro botão, valeu? Então eu vou dar uma pausa aqui, para retirar essa parte aqui do apoio, e depois a gente volta aí, fazendo o recorte aí, colocando o botão, valeu? É isso aí pessoal, já retirei ali a parte aqui do encosto, né? Como vocês podem ver, já retirei, agora aqui os fios estão fora do padrão, né? Está fora do padrão, não deveria ser esses fios, mas como já está assim há muito tempo, eu não vou mexer nisso não, vou deixar do jeito que está, esses dois fios aqui, vem lá do motor, né? Esses três aqui, provavelmente, um deve ser positivo, ou dois negativos, né? Que deve vir lá do botão do outro lado, mas isso aí a gente vê depois. Então é isso aí galera, até a próxima parte do vídeo, valeu? Tamo junto. Pessoal, estou aí voltando aí novamente, né? E conforme eu estava falando com vocês, eu ia voltar aí depois aí para cortar, eu consegui cortar isso aqui, né? A parte aqui do encosto, né? Consegui cortar, ó, vocês podem ver. Não foi difícil não. Usei aqui uma faquinha no fogo, né? Quente. E fiz um corte, porque aqui tem uma marca, tem uma marquinha na beiradinha aqui para você fazer o corte, só que você tem que fazer o corte um pouco para dentro, porque se ficar largo, você fica mais difícil você botar alguma coisa para apertar, mas se ficar justo, você tem como dar uma largadinha, né? Então é isso, eu já coloquei ali, né? Já fiz o teste aqui com o botão, né? O botão, ele vai entrar aqui, ó. Ele vem entrando, corre até o final. Então, uma valinha, né? A gente encaixa, né? Já fica show de bola, ó, está vendo? Certinho, né? Mas depois que eu colocar ali o botão, eu vou pôr um silicone ali por dentro para ficar legal, valeu? Então vamos lá, vamos partir para a próxima etapa, que é a ligação do botão ali, insolar tudo direitinho, né? E mais tarde eu trago o ferro de solda para soldar os fios ali, para não ficar com mau contato. Olá do canal, dando continuidade aí ao vídeo que eu estava fazendo antes aí a respeito de colocar o botão original aqui, né? Do vidro elétrico. Então eu já comecei a fazer aqui o serviço, já comecei a dar solda aqui nos terminais, né? Vou continuar soldando, isolando e daqui a pouco a gente volta de novo aí a cada soldagem e eu mostro para vocês. É isso aí, já fui já para o terceiro fio, já coloquei aqui o, já soldei o positivo, os dois negativos, que vem de lado o outro botão, né? Do lado esquerdo do motorista. E agora os dois aqui que faz subir e descer o vidro, né? Então esses aqui eu vou fazer um teste aqui para ver como vai ficar. Se vai responder direitinho, né? De acordo com a posição ali, o desenho do botão subindo e descendo. Pois é, pessoal, já acabei aqui de fazer a soldagem, também já isolei. Usei aqui fita de alta fusão, né? Que fita de alta fusão, ela é bem melhor nesse caso aqui, além de estar soldado, não tem como escapulir. E agora eu vou passar uma fita isolante normal aqui em volta, só para manter os fios agrupados. Vou remontar e colocar no lugar, né? O botão já está funcionando, conforme vocês podem ver aí, ó. Botãozinho, ó, para cima, funcionando. Para baixo, beleza, né? Então, vamos seguindo. Pois é, pessoal, já remontei, já estou remontando ele aqui de volta, né? Tem os parafusos ali para posicionar, né? Aqui eu aproveitei e coloquei um siliconezinho por dentro, para ele não ficar depois sambando, né? Tudo legalzinho e ficou show de bola, né? E vamos que vamos. É isso aí, pessoal. Serviço finalizado. Ficou legal. Belezinha. Vidro subindo. Vidro subindo. Vidro abaixando. Show de bola. É isso aí. Missão cumprida. Lembrando que é uma coisa que eu não tinha percebido muito. É, eu não sei se... Lembrando que é uma coisa que eu já tinha percebido, que quando... Quando o carro está à noite, os botões ficam verdes por dentro, né? Eu achei isso interessante. Tanto do lado do carona, como do lado do motorista, eles ficam acesos verdes. Então, eu achei legal isso. Mas é isso. Está pronto. Está firme. Está legal. Está aprovado. E agora fechando. E pronto. Show de bola. Fui. Tchau. Tchau. Obrigado.